Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui na Antônio Calçados juntamente com a Amelie, essa maravilhosa. Nós vamos apresentar para vocês a nova coleção de inverno com as botas, né Amelie? E a Amelie vai apresentar tudo para vocês. Mas antes eu vou pedir para você marcar presença aqui deixando aquele like maravilhoso. Se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal e fica comigo. Bora lá, né Amelie? Sim, tem essas botas, as novidades, né? Ele está com um salto de 8 centímetros, ele é bem elegante, tem na cor preta e marrom. Por agora eu vou ter só a off, mas vai chegar as demais cores. Tem essa cita, tem essa daqui que é bem elegante com lacinho. Eu vou ter preta, marrom, off, tem essa assim. E elas estão quanto, Amelie? R$ 75,00 no atacado. Gente, R$ 75,00 no atacado. Se a pessoa quiser vir comprar no varejo, Amelie, a gente faz R$ 80,00, mas se vir pela sua dica, a gente faz no valor do atacado. Mesmo uma peça, duas peças. A gente vem e faz no valor do atacado. Aê, tá vendo, gente? Já vai levar desconto, hein? Tem essa assim também, que é 5 centímetros, ela está R$ 70,00 no atacado. Ó, R$ 70,00. Vamos mostrar o salto, Amelie, só para o pessoal ver? Ó, gente, o salto. Ela não escorrega também, viu? Tá vendo, gente? De qualidade, viu? O produto está aí com vários detalhes. E tem as mais baratinhas também, que elas ficam R$ 65,00. Elas são 5 centímetros também. Ó, gente, 5 centímetros. E essa nós vamos ter nessas opções de cores, né? De cores, né? Só essas daqui. Aí o catálogo sempre eu mantenho atualizado, né? Qualquer coisa elas podem me chamar. Eu tenho o da Ulf, a preta e a marrom. Ó, gente, a marrom também, com saltinho. E esse modelo que é lindo, né? Está super em alta também, né, menina? Ela vai chegar na preta também. Por agora eu não tenho, porque está começando o frio, mas vou ter na preta. Ela está R$ 70,00 no atacado. R$ 70,00, viu, gente? Dá para você revender muito aí também na sua cidade, né? Sim. E pela sua dica, né? Se fica no valor do atacado, mesmo eu levando uma peça, a gente faz no valor da marrom. Olha aí, gente, está vendo? Tem as militares também, que agora vende bastante. Esse modelo, ele tem glitter, né? Isso, é um glitter. Ele é muito bom, muito confortável também. Bem molinho, material. Já está o show de vendas, né, Mili? Porque eu estava aqui só alguns minutinhos e já saiu várias opções dessas peças aqui. Também, que é com fivelinha, são mais trabalhadinhas. Tem esse aqui também, a metalacê, que usa bastante. A sua, ela é muito mole também, ela é muito boa. Todas também estão R$ 75,00 no atacado. Tem essa lista também. Também eu vou receber da branca e a marrom. Olha que graça, gente. Bem bonita, né? Muitas peças que a gente vai ter aí para vocês. E os tamanhos, Mili? Vamos falar dos tamanhos? Do 34 ao 39. Ó, gente. Todas do 34 até o 39, com muitas variedades de cores. Está sempre chegando novidade, né, Mili? Sempre está chegando. Agora, mais no frio, chega bastante novidade. Além das botas, nós temos também muitas variedades de sandálias de salto. E também temos rasteirinhas. Já apresentei em outros vídeos anteriores aqui para vocês. Mas nós vamos também falar das novidades. Temos todas essas opções aqui. Temos com a opção de aplique em strass. Aqui também tem a parte da gente colocar de trás. Gente, são muito confortáveis. Ó, esse daqui era o modelo que eu já vim aqui para o Vaz várias vezes. Gente, muito confortável. Antiderrapante, tá? Então, ele vai deixar aí no conforto para você. E o salto proporcional. Qual que é o tamanho desse salto, Mili? Ó, gente. 5 centímetros. Mas olha só para vocês verem, ó. Totalmente confortável. Temos essa opção aqui também, gente. Diferenciada para você prender, tá? Atrás. Temos assim também toda trabalhada no strass de saltinho. Tá super tendência agora. A gente vê em muitos lugares aqui. E aqui o preço, meninas, é sensacional. Esse aqui tá quanto, Mili? 40 no atacado. Ó, gente. Apenas 40 reais no atacado. E no varejo ficaria... 45 reais. 40 e 5 reais. Quando você vier aqui, você já avisa, ó. Vim pelo canal, você brilha. Que aí você ganha esse descontão aí. Temos também a opção, assim, de amarrar na perna. Olha que lindo esse, gente. Azul. Também tem esse aqui que dá para usar com amarro e sem amarro. Do jeito que ela quis ser. Ah, então ela vem a parte para a gente soltar, né? Você pode usar nas duas opções. Nas duas opções. Porque tem gente que não gosta de amarrar. Tem opção de tirar, né? Sim. Ficaria assim. Aí ficaria um pouco mais simples, digamos assim, né? Aí se quiser usar o laço de amarrar, fica também bem bonitinho. Ai, que legal. Então a gente tem essas duas opções de uso. E essa aqui também tá 40? Isso. Qualquer uma é 40. Qualquer uma, gente. 40 reais. Temos a opção, ó, na cor off-white. Temos no verde, lima. Temos no azul, no pretinho básico, né? E também temos essas opções assim, gente, que vem a fita de silicone transparente, ó. Ela é bem molinha, ela não machuca. E não machuca, realmente não machuca. E, ó, gente, antiderrapante. Tá mostrando para vocês a alta tendência. Temos muitas peças aqui. Temos esse modelo aqui também, ó, que ele não tem a parte da correia atrás. Porque é mais prático. É, mais prático, né, Mili? O peixe, elas são tamanquinhos mesmo. Ó, gente. E temos também a opção assim de corrente, com a corrente dourada. Temos assim também com strass. Opções lindas para vocês escolherem. Apenas 40 reais no atacado, 45 reais no varejo. Ah, tem esse modelo aqui também, gente, ó. Com várias opções de trançado, ó, para você fazer a amarração. E a corda é bem longa, né, Mili? Dá para amarrar bastante aí na perna, ó. Temos no preto, na cor branca e também temos no verde. Várias opções. E esses estão quanto? Eles ficam a 35. Eles também são bem antiderrapantes. Eles dá para fazer academia. Eles são bem confortáveis, né? Bem confortáveis, gente. Eles também são do 34 ao 39. Do 34 até o 39. E temos infantil também. Lindos esses, gente, ó. Tem o piscapisco, olha que graça. E esse aqui está quanto, Mili? Esse está a 50. Ele vem todo cheio de strass, né, Mili? Isso. Ele bem cheio de brilhinho. A sola também é antiderrapante. O tamanho dele vem do 20 ao 34. O tênis. Aí tem as botinhas também. Olha as botinhas, gente. Bem macias aí para o inverno, ó. E elas são antiderrapantes também. E na preta também. Isso. Tem com os pelinhos também, né? Olha aí, gente. Que linda. E esse modelo está quanto, Mili? Eles estão a 50, o modelo infantil. Nas botinhas, né? Isso. Olha, gente, 50 reais. Tanto o tênis quanto as botas. Uma graça. E o saltinho de 8 centímetros que a gente tem aqui, ele é 8 centímetros. Ele é 45 no atacado. Olha que graça. Aí temos na cor branca e também no dourado. Dourado e o nude. E o nude. Olha, gente, para ir para um casamento, né? Sim. Ou para um evento aí que precisa de uma cor mais assim, mais em destaque na sandália. Esse daqui está perfeito. E ele não vai cansar o pé, tá, gente? Porque esse centímetro aqui é perfeito. Temos outras opções de rasteirinhas, né? Isso. Essa rasteirinha está R$25,00. Cheia de estraz. De estraz, né? Tem as de brilhinho. Ai, que linda é essa? Tem essa de amarrar, que agora é uma modinha de amarração, né? É. Porque a amarração está brilhante bastante, está usando muito. Tem a que é mais prática também. Elas são bem trabalhadinhas. E essa também está R$25,00, né? Isso. Qualquer um desse vai coer R$25,00. Olha, gente, qualquer modelo. Olha essa amarela, que linda. Gente, temos muitas peças. Ah, temos essa com lacinho também, né? Com lacinho também. Ó, gente, só R$25,00. Temos no preto, no amarelo e também no branco. No branco. Isso. E também a gente tem aqui os de 2,5 cm. O salto bem confortável. É quase rasteirinha, mas não é rasteirinha por causa do saltinho. Mas ela é super confortável também. Ela está R$35,00 no atacado. Ai, gente, R$35,00. Nós temos na azul, na verde. Verde, a off. Tem essa sandalinha também já. Ela tem preta, off. E azul e verde. Olha que graça, gente. Tudo 2 cm do saltinho para deixar bem confortável. Isso, 2,5. E 2,5 fica R$35,00. R$35,00, gente. E essa também está bem linda, né, Mili? Olha que graça, gente. Ela ficou bem trabalhadinha. Muito trabalhadinha. Tem vários também que a gente já está o restinho. Tem poucas numerações que a gente coloca em promoção. O salto é 5 cm. Ela está em R$35,00. E tem esses tênis também que estão na promoção de R$20,00. São algumas peças também que eu tenho. Eles não têm troca, né? Sim, são peças promocionais, né, Mili? Isso. E também tem esse tênis de R$45,00. Tem outro limpinho, né? Que esse é mostruário. É mostruário, meninas. Esse aqui de R$25,00 e a rasteirinha. Ó, gente, e outras opções de rasteirinhas. A gente já mostrou muitas opções para vocês no catálogo. E a Mili está sempre atualizando o catálogo para vocês, tá? Eu vou deixar aqui já. Mili, muito obrigada. Obrigado a vocês por terem vindo e vem comprar, vem fazer lucro, dinheiro extra. Isso aí. Obrigada, Mili. Deus abençoe. Obrigada, também. Ó, gente, deixa eu mostrar para vocês o cartão da loja. É Antônio Calçados. Nós temos esses dois WhatsApps. Entre em contato com a Melinda, essa maravilhosa aqui. Fala com ela. Tem o catálogo lá disponível para vocês no WhatsApp, tá? Contendo todas as opções de peças que nós temos disponíveis na loja. Os tamanhos, tudo certinho. Fazemos envios para vocês aí para todo o Brasil a partir de cinco peças. Para quem está começando a vender agora, gente, cinco peças, está ótimo para você fazer a revenda também. Para você que gostou muito dessas opções aqui, com esse preço sensacional, você pode também ter essas peças maravilhosas aí no conforto da sua casa a partir de cinco peças. Então, eles fazem envios no ônibus de excursão, fazem envios pelos correios e também pelas transportadoras. Meli.bras.52 para vocês acessarem lá, seguirem e ficarem por dentro de todas as novidades. A Antônio Calçados está aqui, gente, no box A17, 18, 19 e 20. Aqui dentro do Shopping 950, gente, que fica na rua Monte Senhor de Andrade, número 950, aqui no Brás. E se você gostou do vídeo, deixa o like. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e fica comigo. Um super beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.